Começando o 70º Convidado com Vida, hoje com Júnior França. Falamos sobre cinema, sobre terror, videogame, trocamos uma ideia. A gente acabou se conhecendo mais ou menos porque a gente viu um filme seu na live. Foi um dos parceiros nossos que estava te assistindo e ele indicou o filme e falou assim, tem um cara que está lá exibindo aqui, está comentando e tal. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. E foi aí que a gente foi lá e se conheceu assim, né? Sem ter um papo inicial. Foi daí que surgiu o convite. Tu já me convidou logo, vamos bater um papo e tal. Não, é porque eu achei muito... A primeira qualidade do que a gente viu foi muito incrível e não esperava. E eu sou o cara muito de momento. Então, assim, eu senti que... Vou chamar, se a pessoa quiser vir, ela vem, entendeu? E aí pode ser que a gente desenvolva um papo legal aqui. Então, a gente vai falar sobre os filmes, a gente vai falar sobre tudo, mas antes de qualquer coisa, que senão o pessoal fica chateado comigo. Como é que você se apresenta para as pessoas? Até para... Junho e França. Junho e França. Junho e França. Beleza. Junho e França, tu trabalha fazendo filmes? Você trabalha com a parte de produção? Qual é a parte que você trabalha? O que você faz disso assim? Bom, eu vou me... Uma breve história aqui, né? Aham. Bom, eu comecei com esse... Moro no Piauí, sou de Teresina, Piauí, né? Aham. Então, eu comecei nessa área de vídeo com 15 anos, tá? E foi numa produtora de comerciais aqui da região, que era uma afiliada da Globo na época. Uhum. E dessa época em diante, dos 15 anos, eu me apaixonei pelo audiovisual. Comecei como auxiliar de cinegrafista, né? Sabia nada, era um mundo novo, aquela coisa toda. E aí, desde os 15 anos que eu tenho transformado isso no... Tanto na... Como é a minha paixão, como também é o meu ganha-pão, né? Uhum. De onde eu sinto, sabe? É o meu trabalho diário. Aí, assim... A minha paixão, assim, pelo cinema... Cara, eu não sei dizer quando eu despertei. Mas, assim, eu sempre gostei da parada de filme, de assistir tudo. Eu sempre gostei. Porque a gente trabalhou com produção de vídeo, a gente sempre primava por bons equipamentos, né? Sim. Por qualidade de vídeo, qualidade de imagem. Eu acho que essa parte técnica... É que mais me encantou, sabe? Fotografia, essas coisas. Eu acho que a partir daí eu falei... Bom, eu vou... Vou aventurar aqui. Vou começar a comprar umas câmeras, comprar umas coisas. E acabou que... A minha primeira câmera foi uma Canon 60D. Não sei se você conhece. Aham. Foi bom. Essa foi a minha primeira câmera. Eu consegui comprar e tal. E de lá... Eu comecei a fazer uns comerciais. Com essa câmera e tudo. A qualidade dizia mais ou menos e tal. Tava naquela fase da DSLR, que tinha uma... Era uma febre do DSLR na época. Sim, 5i. Até 3i, né? Aquela perda da 3i ali foi... Perfeito. 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 Aí de ver as 5D Mark I, Mark II, né? Que era pra quem tinha muita grana e tal. Aham. E aí eu conheci a Blackmagic, pô. Não, quando eu vi... Quando eu vi ali, eu falei... Isso é Blackmagic. Isso aqui é o Blackmagic. Falei, nossa, cara. Olha esse trabalho da luz, né? Como foi o que chamou a atenção ali na hora. Assim, mais do que qualquer outra coisa, essa qualidade visual do que a gente viu ali. Exatamente. Exatamente. Aí a gente conseguiu comprar a Blackmagic. A gente conseguiu comprar a Blackmagic. E conseguiu também comprar lentes claras. Por quê? Porque eu era muito louco por... Eu sempre fui louco por filme de terror. E o que tem muito em filme de terror? Cenas escuras, né? Pouca luz, aquele negócio. E muitas vezes eu não conseguia aquele resultado. Quando eu consegui comprar a Black... Que aí eu falei... Puta, agora tem que ir atrás das lentes, né? Aí eu consegui comprar umas lentes claras. Comecei a fazer muito teste, tudo aí... Quando eu falei assim... Ó, vamos fazer aqui o... Quem tá afim de fazer um curta-metragem, meu amigo, Eu pareço ouvinte aí de todo lugar. Mas ator, pessoal assim... É que nem guitarrista. Você faz um balanço assim... Um matagal, sai três atores. É uma coisa horrorosa. Ator é uma bichinha estranha. Pô, maneiro, cara. Deu pra perceber vendo... O pessoal que tá ouvindo... Meu Deus, mas vocês tão falando... Eu não tô entendendo. Eu tô só ouvindo. Então, na descrição vai ter tudo. Pra vocês acessarem, pra vocês verem o que vocês quiserem. Mas... É... Foi o primeiro impacto, assim, do visual. E dá pra ver um apreço pela técnica mesmo, assim. Mas... Na sua vida, você consome também o mesmo produto que você faz? Ou você consome coisas totalmente diferentes? Porque tem gente que, por exemplo... Eu faço improviso aqui, né? Na live. Jogos de improviso. Eu adoro improviso. Eu sempre consumi muito improviso. Mas eu conheço muito comediante que não vai pro improviso. Ver só o americano. Ver só um tipo específico. Não fica diversificando tanto. O que eu acho que é meio estranho, né? Mas... Enfim. Você gosta... Você consome o gênero que você constrói. Essa é mais a pergunta, certo? Sim, eu consumo. Eu tenho até... Assim, eu gosto de cinema. Sabe? De gênero. O único gênero, assim, que não me apetece muito é o musical. Sabe? Mas de resto, pode vir. Tá tranquilo. Da comédia, do drama. Da ficção, sabe? Inclusive, eu... Um comentário bem rápido. Eu demorei muito a assistir o aquele filme Interestelar. Aham. Pô, um puta filme, cara. O filme é fantástico. Achei ele recentemente aqui. 2014. Mas, assim, o cinema sempre... O terror sempre foi a minha pegada, né? Tipo assim, eu assisti um filme daquele indiano, o Shyamalan. Ou então, o James Wan. Que são caras que eu assisto e eu me identifico. Que eles se comunicam, assim, comigo. Sabe? Quando a Cícara falou. É isso aí que eu gosto. Isso aí que me alimenta, sabe? Aham. Eu... O cinema... Tipo assim, nós não somos uma produtora independente de filmes de cinema. De teor. Não somos. Sabe? Assim, hoje a gente trabalha muito nessa questão do laboratório. Que a gente quer formar a equipe. Que é ter pessoal pra atuar. Que é ter uma série de coisas. E, assim... A gente tava num ritmo até legal. Até que veio a pandemia e... Deu uma... Uma freada no negócio. E como é que foi criar na pandemia? Ou não criar na pandemia? A ausência? Ou, sei lá, uma nova forma de trabalhar? Como é que foi isso? Bom, na pandemia a gente teve que parar, realmente. A gente sabe... Assim, a gente continuou as atividades de publicidade. Até porque, enfim... O mercado, apesar dele ter, sei lá, reduzido 90%. Sempre tem uma parte que ficou, não sei o que e tal. Mas o cinema em si, a gente teve que parar. Por quê? Porque... É... Por conta dos cuidados, daquela coisa toda. E parou o investimento. Acabou. Investimento zero. O pessoal não ia deixar de fazer, sei lá... Ah, não vou deixar de investir aqui na comida, sei lá, alguma coisa pra botar lá. É, a primeira coisa que corta é cultura, né? Quando tem alguma coisa assim... É, claro. Esse tipo de coisa, né? E assim, se pra vocês aí... É São Paulo, né, Caco? Não, Rio. Tô no Rio, tô no Rio. É Rio, aliás, desculpa. Se no Rio, São Paulo, pra aí, é difícil, imagina pra nós aqui. Sim, sim. É, o... A grande questão aqui de editais e tal... É... Assim, por mais que você... Você tem que equilibrar muito bem a parte de fazer algo artístico com algo que entra no edital. Porque os editais são muito... Ele restringe muito algumas criações, né? Então, assim, eu não sei como é que é mais pra... Sim, verdade. Porque, pô... Ah, falei. Continua, continua, vai. Então, não, que eu ia falar, por exemplo, você vai fazer alguma coisa pro edital do CCBB. Aí, tu não pode falar de... É, sei lá, não pode falar de... Pedofilia, porque a gente vai criticar a pedofilia. Aí, não pode. A gente não pode falar de... Não pode ter um personagem fumando em cena. Aí, caralho, como assim? Como é que eu vou falar de alguma coisa? Como é que eu vou contar uma história? A censura, a censura, né? Aham. Eu entendo isso aí que tu falou também. Agora, assim, tem... A gente sofre também da seguinte questão também. Às vezes, vamos lá, vou falar aqui de alguns valores, né? Aham. Ah, foi liberado aqui 800 mil, não sei o que, pra produção de um curta-metragem, certo? Aí, às vezes, é tanta burocracia, é tanta coisa, é tanto... Às vezes, o cara fala assim, ah, mas... O que já aconteceu comigo, da gente perder uma verba de 400 mil pra produção, porque... Que o cara perguntou, quem que vai dirigir o negócio? Aí, botou aí, Júnior França. Mas o que que o Júnior França dirigiu? Ele só dirigiu um... Não tinha currículo. Sim. Então, perdemos ponto por isso. Aí, o que que acontece? A grana volta. Sim. Mas como é que o cara vai fazer currículo se ele não tem... Claro. Oportunidade. A parada é incentivo à cultura. Como é que você vai incentivar se você não apostar e direcionar a pessoas que não fizeram ainda, ou que não tiveram oportunidade, né? Isso é meio estranho. Exatamente. E foi daí que surgiu esse negócio da gente... Opa, então vamos produzir independentemente, fazer currículo, vamos registrar as obras e aí vamos ver o que que vai dar. Sim, 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 com certeza. Não sei, cara, eu acho que todo tipo de produção artística no Brasil é um desafio. A audiovisual é a maior pra mim, porque tudo é muito caro, né, cara? Ou você tem dinheiro previamente pra ter as coisas... Exatamente. Então já era, né, cara? Porque, ok, você tem um roteiro fenomenal, pô, maneiro, mas se você não tem uma equipe, se você não tem equipamento, você não vai conseguir fazer com que ele chegue em lugares, né? E ainda tem a questão do investimento em publicidade também, né? Que é uma parada, que é uma outra coisa... É o marketing é caríssimo, né? É, que é tipo... É muito grande, assim. Mas vamos sair um pouquinho primeiro dessa parte de trabalho, de pergunta mais... Ai, de entrevista... Não, vamos pra doideira. Vamos pra doideira. O que você gosta de comer? Comida. Aquela coisa que você gosta de comer ou não gosta de comer? Tem alguma coisa que você gosta? Eu gosto de comer, mas não sou o cara que vai lá e... Eita, hoje eu vou lá e, sabe, comer pra passar mal, não. Sou o cara que como, assim... Até porque eu já tô numa idade que não dá pra... Entendeu? Não dá pro cara... Que isso, Léo? Tá com esse carinha aí de 20, pelo amor de Deus, que isso? É, que isso? 36, pô. Tá bom, tá bem? Tá bem. Tem história, você é história. Aí sim, aí sim, valeu. Mas história de... Tudo bem, porque eu sou... Eu sou gordinho de comer. Eu realmente gosto de comer. Eu levo todas as minhas emoções, qualquer coisa. Comemorar, comer. E eu me pergunto... Ah, vamos fazer uma coisa pra comemorar. Comer. Pra mim é comer. Comer. É, é uma coisa horrível. Mas você, pra comemorar, o que você faz? Sabe, tipo, uma coisa meio... Sua. As pessoas falam, mas você é tão júrião. Isso aí... Eu gosto muito de hambúrguer, cara. Meu negócio é hambúrguer. Como assim, como eu moro só, eu vivo de iFood, entendeu? Então eu tô sempre ali. É, pô. Eu tô sempre ali. Pizza, sushi, hambúrguer. Eu tô sempre nessa. Sempre. Sabe? Aí minha mãe vem... Minha mãe vem uma vez ou outra. Pera aí, pô. Vamos dar um tempo aí. Vamos comer uma comidinha aqui e tal. Entendeu? Ah, mas isso é... É... Não sei. Acho que o... Tá tão fácil, né? A gente pedir as coisas hoje que... É. Ah, fica até... É que tá um negócio. Porque é que nem pegar Uber. Eu não sei como é que é por aí. Mas aqui tem muitas situações onde vale a pena mais você pegar um Uber do que um ônibus. Claro, claro. Sem dúvida. Aqui, os caras agora com o preço do combustível, né? Aham. Hoje, acho que aí também deve ser o cancelamento hoje que tá massivo de Uber, né? Os caras já não querem mais aquela corridinha, não sei o quê. Não se importa mais com a questão do volume, né? É. É natural também, né? É, infelizmente, o que a gente tá vivendo ali... É, a realidade. Tá afetando tudo, né? E foi uma sequência, né, cara? Foi, tipo... Sem entrar em política nem nada, mas é... É... Foi o negócio... As greves dos caminhoneiros... Aí... Várias paradas acontecendo, né? Em pandemia... A gente já vem num lugar de mudanças, assim, nessa questão que tá... É... Realmente não foi... Não foi... É... Meio catastrófico, né, cara? Sim. Mas, assim, eu tenho um comentário, assim, pra fazer sobre isso. Sobre a realidade que a gente vive, né? Eu sei que a gente tá passando por essa pandemia, por essa coisa toda, né? Mas, assim, vamos lá. Hoje a gente vive... Vamos dizer, ó... Tem menos... Vamos falar, comparado a anos atrás, a gente tem menos pobreza. Menos pobreza. Mais acesso à tecnologia. É... Mais pessoas aí, sabe? Saindo aí daquela zona bem... Sabe? Menos guerra, né? Não sei pra aquela região lá, que ainda tem um pouquinho mais... Mas como era antigamente, tudo... Mas... Hoje... Eu me pego pensando, às vezes, que hoje a gente vive também um período que, apesar de... De estar bem melhor do que antes... Acho que é um período em que é... Onde se... Mais tem receita médica, né, cara? Claro. É... A galera sempre tá se drogando pra dormir. Ou pra fazer isso, uma ansiedade, né? Apesar de ter deixado de lado aquilo. Mas hoje tem, né? Esses problemas da dependência química pra série de coisas, né? Parece que as guerras não acabaram, né? As guerras ainda tão dentro da gente, de alguma maneira. Exatamente. Exatamente. Tem um... Eu gosto... Eu sou muito de série. As minhas referências de séries são boas, assim. Eu gosto de séries, sabe? E aí tem uma que me marcou muito, que foi The Good Place. Que é bobeirinha. Não sei se você já viu. Não lembro, não lembro. É... Basicamente pessoas que vão pro céu, mas não é o céu. Entendeu? É o inferno. E aí fica uma coisa de eles descobrindo que é o inferno. E eles vão tentando chegar ao céu. Ou pelo menos, enfim, sair dali. E aí o final é muito legal, assim. E ele acaba provocando o lugar de que... Eles chegam, por exemplo, no céu. E... Só que as pessoas no céu... É aquilo. Eles têm tudo que eles querem. Eles... É aquele céu católico mesmo, sabe? Tem tudo que eles querem. Tudo que eles desejam. Não sei o quê. Todo mundo que mereceu tá lá. Parará. E é isso. E não tem nada. E aí as pessoas ficaram meio que abobalhadas, assim. Elas já viveram tudo que elas poderiam viver. Elas... Bilhões e zilhões de anos com o melhor sempre. Com tudo. Com tudo que poderia. Sem escassez. Sem nada. Sem nenhum problema. Sem fim. É... Isso, viver assim, é um problema, né? É, exatamente. E aí a série critica justamente isso. Do lugar de... E eles acabam resolvendo o problema do céu de... Então, aqui agora vai ter um portalzinho aqui. Que a pessoa pode atravessar. E aí ela vai deixar de existir. Pronto. Acabou. Vai ser uma morte onde a pessoa escolhe. Sabe? E ela vai... Pronto. Ela viveu tudo que ela queria. Ela realmente viveu todas as coisas. A existência dela já completou o que ela queria. Ela vai poder parar de existir. Então, assim, a gente não tem um final. É que nem projeto. Projeto sem final não é projeto. Tudo tem fim. Uhum. Tem que ter fim. O fim, ele apressa, mas ele também mantém a gente dentro de um momento, né? É muito importante a gente ter o pezinho no chão. Porque se a gente não tiver... Pra quê? Aham. Né? Você falar isso, eu imagino... É porque é o seguinte. Eu penso assim, que o ser humano... O ser humano, ele quer... Você falando desse negócio do cara estar lá. O cara conseguiu alcançar aquela posição. Tá no céu. Não tem escassez. Tá tudo bonitinho. Tá tudo lá. Mas o ser humano, o natureza, ele quer e gosta do que ele não tem. Uhum. A ausência, né? Ele almeja, almeja, almeja. Quando ele tem aquilo, ele tem aquilo e ele já não quer mais. Ele já quer outra coisa. Uhum. É tipo como se fosse o cara que usa droga, por exemplo. Sim. O cara toma uma dose, o cara ficou louco, teve aquele negócio lá. Mas pra ele ter aquele prazer de novo, ele vai precisar dobrar aquilo. Sim. Né? Aí da outra vez é três vezes, quatro vezes. O cara nunca vai estar satisfeito. O cara nunca vai. É o ser humano, né? Em certa medida. É, em certa medida a gente tá o tempo inteiro tendo... Porque as drogas, elas estimulam quimicamente a gente. Que acaba fazendo alguma coisa na nossa cabeça. A gente tá o tempo inteiro assim. Falta de sono causa uma produção de algo... Ou em demasia ou menos. Sexo em demasia também. Então aí você vê. A gente, querendo ou não, a gente meio que quer se viciar, tá ligado? Por isso que, por exemplo, nunca teve tanta gente na história da humanidade morrendo por comida. Por tanta comida que comeu. É a primeira vez que tem mais gente morrendo por questões disso na história. De ter comida demais. É. É a história que eu te falei. É meio doido, né? As condições hoje não são 100%, claro. Sem dúvida. Sim. Mas são bem melhores que antes. Mas a era da receita médica, claro. Sim, sim. E o terror pra você, ele ajuda a comunicar essa angústia que você acaba observando? Ou não? Você vai pra outros lugares, assim? Não, assim, eu... De certa forma, eu tento projetar essas coisas, né? De... Em alguns roteiros, em algumas coisas, sabe? Só que, assim, é muito difícil quando você tenta colocar aquilo e você percebe a aceitação, você percebe que você tá mexendo com algo que você não sei se... Não tá bom, né? Sabe? É. É tipo isso. E outra, assim... Assim, o grande lance, eu acho, eu penso, é só a minha opinião. Se você fazer um bom roteiro, é você tá um passo à frente, né? É você pensar um passo à frente da situação. Só que, meu amigo, eu imagino que quando você tá um passo à frente, isso traz um problema. Porque nem sempre você é bem aceito, você é questionado. Porque nem sempre as pessoas estão lá esperando aquilo, estão preparadas pra aquilo. Esse é o problema de você, talvez, dar um passo à frente. Porque, às vezes, você... Né? Tô pirando aqui numa parada. Porque a arte, pra mim, é uma conversa. Certo? É uma comunicação entre as pessoas. Claro. E a gente, não sei, é uma percepção minha. Você tem que identificar, tem que identificar. Exatamente. É uma percepção minha, inclusive... Inclusive, um problema que eu vejo, às vezes, em mim, que é a conversa em não estar ouvindo. E, sim, preocupado em o que eu vou responder. Então, não tá, de fato, ouvindo. Então, as pessoas, por exemplo... Vou pirar aqui junto com você. Mas as pessoas vendo um filme, hoje em dia... Elas estão muito mais... Penso. Elas estão muito mais... É... É... Vendo o filme, já querendo saber o final. Sabe? Elas já estão vendo o filme, prevendo o final. Ou já construindo o final do filme. Ao invés de estar vivendo o momento que o filme está passando naquele momento. Concordo com isso. E isso é... São experiências totalmente diferentes. Porque se você pega o início, a primeira exibição de cinema, que foi aquele trem vindo em direção, lá numa feira em Paris, que a primeira filmagem que foi feita foi a filmagem de um trem vindo na direção da câmera, né? Não de reto, assim, mas meio de ladinho, assim. E as pessoas estavam vendo aquilo ali no cinema, a primeira vez, né? Naquela... Não no cinema, né? Mas na sala de exibição. A ligação, né? E aí, a hora que o trem estava vindo, as pessoas se levantaram e saíram correndo. Porque achavam que o trem estava vindo ali. A gente não tem mais isso. Não tem, não. Não tem. Não concordo com isso. Realmente, é difícil você ter ou causar um impacto, porque às vezes você tem medo de ousar, você tem medo de fazer alguma coisa. E hoje a gente vive, né, nesse negócio também do politicamente correto, da censura e não sei o quê. Inclusive, até hoje, essa semana, eu não sei se eu li ou vi que ia ter algo em relação à censura da rede social. coisa assim, né, que se eu não me engano é um projeto de lei, mas não sei se é um projeto de lei, mas acho que foi alguma coisa relacionada até ao Lula, que fez, postou, comentou. E esse aí não repercutiu bem, né? De também... Não, você não vai ter o direito de falar ou fazer o que quiser na sua rede social, quando for assistir por isso. Mas meio que é assim, né? Assim, mesmo que a gente fale, uma coisa é a censura que mata, né? Aquela censura que vai lá e é truculenta e tal. Mas a gente sempre se censura. Independente de qualquer coisa, a gente se censura, sei lá, merda pra falar com os pais ou... Dependendo do círculo social, a gente sabe que ali tem criança, então a gente vai tentar evitar... A gente se censura. A censura é nato do ser humano. Só que hoje em dia tá... Rebor... Rebor... Reborrasco? Verborrasco? Verborrasco, talvez. Que é aquela... Né? Tá uma coisa meio... Twitter, né? As pessoas falam por falar. E não necessariamente... É, mas também pode. O Twitter é brabo também. O Twitter é brabo. Ó, tem uma pergunta boa aqui, ó. Da Ize. Qual a coisa mais cara que você queria comprar, quer ou queria comprar? Não vale casa e carro. Aí, ó. Bom, eu vou falar de equipamento, que é o que eu tenho mais buscado aí ultimamente. Eu tô... Tipo assim, hoje a gente trabalha com duas Blackmagic, né? Uma 2K e meio e uma 4K. E hoje eu tô atrás de comprar... Tipo assim, a coisa mais cara que eu quero comprar, tem tanta coisa, entendeu? Aham. É assim, uma coisa que eu... Que tá dentro da minha realidade, que uma hora vai acontecer tudo, é uma Blackmagic a 6K. A própria, uma nova. Aí, Meg acabou de falar aqui. O que ela falou? Meg falou, uma Blackmagic 6K. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom aí, ó. Te conhece de boa, assim. A 6K Pro, entendeu? Aham. Que ela não tá tão... Pô, perdão, Meg. Ela não tá tão... Tá tipo... Menos de 20. Menos de 20K. Aham. Ah, dá. Um rinzinho. Ah, só... Ah, pô, mas tu vai... Tu põe lá na Red. A Red tá 180 pau, pô. Ah. Não, vai ser. O equipamento é caro, cara. É caro, é isso. Sabe uma coisa que eu não gosto muito? Desses equipamentos novos que evoluíram? Porque assim, eu comecei em teatro, né? Então, quando eu comecei no teatro, ainda tava... E eu mexi muito com iluminação de subir mesmo, de mexer no spa, no nido, no teatro. Ah, legal. Eu fiz muito isso também. Pô, eu gostava, pô, subir naquelas escadas imensas, pegar gelatina, botar na... Pô, eu adorava fazer aquilo, né? Eu adorava. Tem muito, tem muito. Nossa. E eu gostava daquela luz quente para um cacete amarelada que a gente pode mexer, desenhar com ela. Mil, 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 mil watts, cara. É, aquelas lâmpadas que assim... A loja, né? Tem grandes. Aí vê aquelas... Agora tem aquelas... É, aquelas... Ah, eu tenho um ódio de luz LED. Mas um ódio, assim... Painel de luz LED, né? Painel de luz LED, né? Ai, aquele painel que você pode ter todas as cores. É o porra, meu irmão. Ok, eu entendo. Eu entendo. É só... É uma chatice minha. É uma chatice minha, só. Assim, assim, eu vou... Isso aqui é a minha opinião também. Hã. Isso facilita muito a vida da gente em algumas coisas, né? Uhum. Mas em outras, você perde o brilho também do negócio. Não é? Não é? Não é, perde também. Às vezes você chega lá... Antigamente você chegava num set desse de gravação, tava lá... Aquele monte de luz, isso aqui. Hoje você encontra umas placas, parecem umas lousas de LED. Sim. Uma ou duas e aí compensa, assim, não sei o quê. E hoje, tipo assim, hoje com essa tecnologia, os caras trabalham mais com luz natural, né? Então, assim, aos poucos a luz, a luz mesmo, a matéria, tá ficando um pouco menos usada, né? E trabalhava mais na fotografia, né? No espaço e tal. Não precisava mais... Você tá doido, né? Da... Da... Assim, teve um período... Eu não sou o cara das artes visuais ali, assim, tanto, assim, de... Pintura e tal. Mas teve um puta boom nos últimos anos aí, daquela pintura hiperrealista, sabe? Ou obras hiperrealistas, assim. E que, óbvio, tem muita gente querendo pirar e ir pra outro caminho. Outros caminhos, né? Não que o hiperrealismo não é uma piração. Mas, é... Eu fico imaginando, é... Como é engraçado isso, né? A gente sempre tá voltando e tentando... É referência, né? A gente tá sempre buscando a referência do passado. Então, já teve a pintura mais realista. E aí a gente passou por um período que não era tanto. E agora tá um hiper... E qual vai ser o próximo? A próxima loucura. Isso é muito legal. Eu queria muito fazer um debate sobre isso. Principalmente que tá chegando... Nosso... É... 2022. 100 anos da Semana de Arte Moderna, sabe? Tipo, puta... Deveria tá tendo... Eu queria saber... O que que tá vindo de vanguarda aí? Uma vanguarda mesmo. Aquelas paradas que, assim... Loucura. Doideirinha. Sabe? Um zeppelin. Sei lá. Qualquer porra, assim. Eu gostaria muito de ver uma parada dessa. Esse negócio de tendência, né? Que às vezes a gente... A gente segue... A gente é assim, né? A gente vai seguindo esse negócio de tendência aí, né? A tendência é você falar... É gostar do que todo mundo tá falando, não sei o quê. Só que quando você pensa... Que a tendência é sempre inventar... Sempre se reinventar... Não, às vezes... Quando você percebe, você... Tá aí buscando lá do início, né? Sim. Tudo pra poder... Tá aí voltando, na realidade. Não indo, mas tá voltando. É interessante demais. Mas não tem problema, né? É progadário. Eu acho que não tem problema. Eu tenho uma coisa das ideias... Que aí eu vou juntar com a pergunta... Do Magui... Maguioli. Maguioli. Eu acho que agora acertei. É de onde... Ele é meu parceiro, viu? Meu parceiro esse cara aí. É, ele falou, ele falou. Ele falou de onde ele tem inspirações para fazer os roteiros. E aí eu junto com a pergunta dele... Vem uma percepção minha... Que eu acho que as ideias já existem. As ideias estão num campo... Tipo, acima da gente. E a gente acessa elas, sabe? Por isso... Por isso... Já falei até outras vezes aqui que... Várias pessoas têm as mesmas ideias em lugares diferentes do mundo, sabe? Sim, sim, tá. Mas onde vem as suas inspirações para os roteiros, assim? Bom, eu me... Assim... Para os curtas, eu me inspiro muito nos filmes que eu costumo ver e que às vezes eu tenho ideias e eu coloco essas ideias em conflito e fico pensando, sabe? E assim, como eu te falei, eu tenho as inspirações que são dois diretores em específico, né? Então, assim, eu busco muitas inspirações nesse caso e eu não tento tirar a inspiração do filme em todo, mas de uma cena que me toca e essa cena é que pode ser, sabe? Dela eu consigo tirar muito mais do que eu, tipo, tiraria do filme, mas eu vejo uma cena... Mas como é que eu consigo chegar até aqui? Por que que essa situação se desenrolou até aqui, sabe? É uma trama dentro de uma subtrama, por isso eu sei isso. Não, isso é tipo do micro para o macro, né? É, exatamente, exatamente. Eu gosto muito de RPG, meu TCC foi sobre RPG e tal e a teatralidade dentro e quando eu fazia as campanhas, eu começava sempre com uma pergunta de o que não tem nesse mundo? E eu tirava alguma coisa e a partir disso eu criava o mundo, o que não tem. Então, por exemplo, eu não tenho aço, ou não tem água, ou não tem humanos, ou não tem magia, ou não tem lei. E aí eu tiro algo desse mundo e a partir disso eu vejo, tá bom, como é que fica agora o mundo sem isso? E aí, naturalmente, ele se transforma. Naturalmente, eu vou vendo uma consequência ou outra e eu vou achando pontos interessantes assim, de histórias e aí eu, ah, tá bom, vou seguir aqui. E aí eu dou base a partir de algum ponto, entendeu? Então, eu gosto do que não tem, que é justamente o que a gente falou lá atrás, da ausência. Da gente estar percebindo algo que a gente não sabe, que a gente não tem. Exatamente. É o que vai criar realmente a consequência que, e assim, o cara vai ter que reinventar em qualquer coisa que vai fazer. Sim. Tipo assim, você tá falando das leis, se o cara tirar as leis, como é que fica esse negócio da, da, do, de tudo mesmo. Se você tratar as leis como, sabe lá, é interessante você falar isso porque isso abrange uma série de coisas agora, né? Você vai falar o que não tem. Tá aqui, tá aqui, uma série de coisas. Vamos tentar tirar isso, tentar tirar aquilo. E vamos ver o que que rola, né? E eu gostaria, eu tinha uma ideia de audiovisual, de projeto, que eu não consegui levar tanto pra frente, eu só fiz um pilotinho, que era dos sentidos. Cada, falar, fazer episódios ou alguma coisa, mas não necessariamente um em cada outro, mas sobre os sentidos, sabe, o paladar, pegar eles, e por exemplo, o da visão, aí eu comecei a pensar como é que poderia ser, esse ser o objeto, sabe? O objeto do estudo pra, pra criação é os sentidos. Então, eu queria fazer uma história que só contava com a perspectiva da mão. Então a gente veria uma história, só que a gente só veria as mãos, só veria as mãos dos personagens, o tempo inteiro. Era só a mão focada. Então, o momento do amasso, a gente ia ver a mão passando por algum lugar, e, sabe, o anel sendo tirado e jogado, não teria fala, é só mão, pra ver o tato. Como que a gente conseguiria trabalhar o tato a partir do audiovisual? Enfim, e aí eu cheguei ao lugar da visão, da ausência da visão. Como seria fazer um filme pra cego? Pra pessoas que têm uma deficiência visual? Como que é, não brincar, mas no lugar de construir com, e não brincar, zoar, nem nada assim, sabe? Mas construir com essa perspectiva de ausência desse sentido, pra conseguir falar sobre esse sentido, que é a visão. É um ponto de vista, né? Tudo é ponto de vista, né? É muito legal você tratar e ver dessa forma. Isso é interessante, sei o que você tá falando. Você conseguir enxergar dessa forma, sabe? Isso é legal, sabe? Só que aí é aquele negócio, não tem conhecimento técnico de como fazer. Não, mas é aquela história que eu falei pra você. Tudo isso é o problema do passo à frente. Você dá um passo à frente, isso é um passo à frente, isso é uma parada diferente, é uma parada que ninguém faz. Mas o cara pode ser mal compreendido, quem vai assistir não vai estar preparada, não sei o que. Você acha que a gente tem que fazer alguma hora, assim? Tipo, óbvio, eu entendo. Eu concordo com você, concordo. Sim, sim, sim. Eu também. Entendeu? Buscando fazer, tem que fazer diferente. Essa história de não fazer diferente é o que acontece quando você falou que, tipo assim, os filmes não causam mais o impacto do que antes. O cara já assiste uma cena e como ele já vê aquele outro filme, ele já sabe, ele já fala, ah, já sei o que vai acontecer, já sei o que é o final, já sei o que é isso aqui, né? Porque hoje é difícil você usar, é difícil você, enfim, é complicado, né? Eu, assim, eu tenho um erro muito grande dentro de mim, eu sei qual é, e eu vou te perguntar qual é o seu. Eu gosto de gente. Eu gosto. Eu tenho esse probleminha. Eu gosto de pessoas. É problema, hein? Isso é um problema. Gostar de gente, confiar, eu confio. Tipo, chega aqui gente e eu falo, cara, entra aí, vamos começar. Sabe, eu gosto, eu confio em pessoas. É ingenuidade, é ingenuidade, né? Eu não sei nem se é uma ingenuidade, porque eu realmente acredito, sabe, que eu acredito que as pessoas, se a gente der a chance pras pessoas fazerem o bem, elas vão fazer. Óbvio que isso é a minha experiência de vida e que... Você mandou bem agora, você mandou bem agora. Experiência de vida, né? Sim, exatamente. Eu fiz assim e, porra, por ser, sem querer ser, levantar outras bandeiras, mas, porra, eu sou branco, hétero, classe média, óbvio que se eu deixar as coisas acontecerem, elas vão naturalmente acontecer pra mim. Eu vivo numa sociedade onde eu sou, é, tipo, eu ganho sem precisar fazer nada. Né? Entendi. Mas eu, eu não sei, eu, 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 por exemplo, uma das ideias é pegar e conversar com as pessoas do Brasil, assim, sair e conversar com elas, porque eu sinto que cada um tem alguma história pra contar. Mas antes de a gente viajar... Caravana do carro, rapaz. É, é, vai ser o Carona, que a gente vai de Kombi, vai ser só com K, vai ser, vai de Kombi e... Aí sim. E a Kombi vai ser branca e ela vai sendo desenhada pelos artistas e pelas pessoas enquanto a gente passa. Porra, é genial. Foda, é que eu só vivo de sonho. Nós, porra, nós vivemos de sonho, nós, entendeu? E aí, vem pras duas perguntas. Qual foi o último sonho que você teve? Pode ser um sonho, sonho? Ou pode ser um sonho de fato, tá? Vamos nessa primeiro. O último sonho que eu tive... Eu acho que foi uma viagem que eu fiz. Meio sonho foi muito louco, cara. Acho que todos sonham é louco, né? Tipo, é o sonho que você pensa que... Aquele sonho que você tá chegando lá, naquela pessoa, naquele lugar, mas nunca chega. Sempre vai lá, alguma coisa que te atrapalha, te traz de volta e não sei o que. Aí tu acorda, vai no banheiro e você já deita rezando pra sonhar a mesma coisa, mas que a coisa é diferente, né? Mas foi um sonho, mas foi um sonho que eu não me recordo, mas é tipo assim, é um sonho que eu precisava chegar num lugar e, assim, não sei se é por conta da minha rotina, mas é aquela sensação de você sempre estar atrasado, entende? Sempre estar olhando o relógio, não sei o que, sabe? Tipo isso. Mas tu tem... Porque é engraçado, você sempre tem essa... Eu sou uma pessoa naturalmente atrasada. E eu, meus amigos, tem até meme que eles fazem mesmo. Quando a gente ia em bar e essas coisas assim, né? Quando dava pra ir, eles tinham uma coisa de apostar quanto tempo eu ia demorar pra chegar e o que que eu ia fazer lá. Então, assim, eles sabiam que eu ia pegar um violão de alguém, que eu ia conversar com uma menina da outra mesa. Eles já sabiam. E aí, quando eu fazia, no tempo que eles davam dinheiro um pro outro, assim. Então virava um minigame da galera. Você tem essa coisa do atrasado dentro de você além do sentimento ou não? Não, não. Assim, quando eu falo que eu tô sempre atrasado, eu sou um cara pontual. Pontual. Eu busco ser pontual, aliás. Só que com essa vida de videomaker, de produção de vídeo, é um negócio que você tá tomado ali, as horas do seu dia, todas tem que ter... Ali, ó, eu sei que quando eu tenho que gravar de tal hora a tal hora, porque quando eu tenho que trabalhar de tal hora a tal hora, o render vai durar de tal hora a tal hora. Então é assim, o prazo é de tal hora. Então, assim, eu tenho... Não sei se é porque eu já tô assim há muito tempo, mas às vezes a gente tá dormindo, aí acorda, pensando que já é sete da manhã e é três, achando que tem cinquenta ligações não atendidas, achando que não sei o quê. É assim... É um sentimento mesmo, né? É, é a parada da receita médica que eu te falei, entendeu? Eu tinha um professor da faculdade que ele era de... Ele fazia cinema poesia, uma coisa assim, era uma matéria muito doida, assim, uma coisa muito doida. E ele falando de como o mudar pro digital as câmeras, tirou uma coisa essencial que é o valor do tempo, porque o filme, quanto mais filme você gastava, você tava realmente gastando tempo, tava gastando dinheiro com o filme. E o filme não era uma parada barata, o filme realmente era o papel de filme ali pra você gravar nas câmeras antigas, sabe? E aí eu falei, caralho, nunca tinha parado pra pensar... Óbvio que tem muitas outras coisas, o tempo vai ser dinheiro se você só ficar trabalhando pra isso, mas o... Esse lugar do barulho do papel tá girando ali, e o dinheiro tá indo embora, e era essa a preocupação de um diretor, por exemplo, é muito doido. Você já tá apresentando preocupações de pré-produção, de pós-produção, né? Tipo, de todo um lugar que... A gente não sabe como é que era antigamente, assim, mas você tem alguma referência perto, assim, tua, sabe, de que você trocava, ou você foi meio que autodidata mesmo descobrindo as paradas? Tu fala de relação à produção do negócio? É, assim, porque dá pra ver notadamente que você não é só o cara da câmera. Você é o cara... Não, não, não. O que que eu faço, assim, o que que eu faço? É desde o início... Assim, o Maggioli tá aí na sala ainda? Tá. Maggioli. Tá conversando pra caramba aqui, pô. É, ele filma, cara. Ele opera as câmeras. Ele opera o Ronin. Ele é um cara que tem conhecimento de fotografia também, sabe? É assim, Dessa parte de aprender, como você tá falando aí, como eu fui auxiliar de cinegrafista, eu fui mexer em luz, mexer em cabo e não sei o que e tal. Aí hoje, essa vivência, essa experiência que a gente tem no dia a dia, aí hoje eu... Tanto eu faço imagem, como também dirijo cena, sabe? Então a maioria das cenas que a gente grava, sou eu que dirijo. A maioria das peças publicitárias, sou eu também quem dirijo. Mas, assim, eu também edito. Eu também tenho um... Eu vou atrás de fazer... De colorir, né? O color grade. Vou atrás de... Da edição, né? Eu... A finalização. Ah, eu vou também atrás do áudio, sabe? Tipo assim, quando o trabalho é passado pra mim, eu faço questão de passar por todas essas etapas, de acompanhar, né? Eu sei que os caras são bons, os caras vão lá e fazem. Mas eu faço questão de acompanhar tudinho, saber o que é... Como é que é lidar com ator pra você? Ator, atriz, como é que é isso? Hum, a carinha. Não, é... Que maravilha! Você que tá ouvindo, você não viu a cara. Não, pô, não, cara. Fala! Não, cara, é bom. É bom, sabe? Mas às vezes a gente pega uma bomba mesmo, filha da mãe, viu? Mas é bom, cara. É foda, é foda. Eu sei, eu sei. Não, porque quando você pega um cara que tá afim, que tá disposto, ele tá lá pra ouvir e fazer acontecer. Mas quando você pega um cara que já chega lá e fala assim, ah, eu vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, ah, não sei o quê, para a cena, vai conversar, vai não sei o quê, sabe? Mas assim, isso é raro, isso é raro acontecer. Muito raro. Entendeu? Você até nem continua essa pessoa, né? Essa pessoa nem continua. É, a maioria das pessoas... É, não, eu sempre tive sorte de pegar, a maioria das pessoas que a gente pega são pessoas realmente dispostas, né? Até que a gente foi fazer um teste aqui numa escola de teatro daqui, tá? Da cidade, né? E aí a gente foi surpreendido porque a gente achava que, pô, não sei se vai aparecer muita gente. Aí foi 80 pessoas que a gente achou, puta, é muita gente, tá? Muita gente. É, 80 pessoas, tal. Aí... Mas tem muita gente com risco, tem muita gente que... Não sei, eu acho que o mínimo, o mínimo, o do mínimo é a humildade, sabe? Para você ouvir, entender... O mínimo. Isso daí é a característica que em qualquer profissão seria ideal todo mundo ter, né? Claro. É a humildade. Vamos voltar no tempo, vamos lá para o Juninho, o pequenininho, o menorzinho de todos. Como é que era você na tua infância, cara? O que que tu curtia fazer na infância? Infância é merda. Cara, eu sempre fui um cara... É, não. Eu sempre fui um cara dos videogames. Aham. Entendeu? Jogava a minha bolinha na rua, não sei o quê, mas videogame. A parada sempre foi videogame. Meu pai... Meu pai... Ele tinha uma condiçãozinha mais ou menos, tal, sabe? Aí quando tinha alguma coisa... Sempre fez tudo assim para agradar eu mesmo. Então, quando a gente agradava ele e tal... Ó, o que que tu quer, moleque? Não, eu quero um Super Nintendo, um Playstation, um negócio. A parada da minha infância foi muito de ficar em casa, sabe? Nunca fui um cara de ficar no meio da rua, perambulando, não sei o quê. E eu casei cedo também. Esse espírito, assim, me... Sabe? Me jogou cedo também no casamento. Esse negócio de ficar em casa, cuidando das coisas, assim. Um cara que, sabe? Mas na minha infância que eu lembro que foi isso. Um cara que... Era do videogame. Mas foi um cara... É super tranquilo também. Nunca foi um cara de ficar na escola... Zaralhado. Com o cara rodalado, não sei o quê, né? Famosinho na escola. Não, olha, sempre fui meio tímido. Aham. É, sempre fui meio tímido. Melhorei muito, mas sempre fui tímido. É, o tempo vai fazendo a gente soltar um pouco também, né? Tu joga ainda videogame ou... Ou realmente... Joga o que eu tenho? Joga o que eu tenho? Eu tenho um filho, ó, eu tenho um moleque de oito anos, pô. Então é doido. Amanhã ele vai estar aqui, a gente joga pra cacete, pô. Mas você gosta de jogar o quê? O que você joga? Ó, hoje... Hoje eu gosto de jogo de terror, pô. Putz, eu tava jogando... Mas, cara, então, vamos lá. Jogo de terror. Eu sou cagado com jogo de terror. Eu tô jogando agora o Layers of Fear. Não sei se você já jogou. Não, é o PC? Eu não sei se tem... Eu só tenho o PC, então eu não sei se tem pra outra plataforma. Console e tal. Cara, mas é tão legal. É... É... É cinematográfico, assim, sabe? É uma história. Ele é bonito. Ele não é, tipo... Não é aquele jogo desafiador. Ele tem algumas... Algumas... Como é que é mesmo? É... É... Sabe... Coisa pra decifrar de vez em quando? Tem umas coisas assim pra você decifrar. É, tem uns puzzlezinhos, assim. Mas não é nada absurdo. É de você prestar atenção ali onde você tá e raciocinar, sabe? Mas é... Eu quero ver o jogo depois. Cara, e é muito bonito. A história é legal. A narração é foda. O áudio é bonito. É tudo... E é loucura. É doideira. Doideiraça, assim. É bom assim... Ó, eu acredito muito hoje que o... Os games, né? Tanto PC... Console, eu jogo no console. Eu acredito hoje que o futuro desses jogos aí é online, sabe, cara? Aham. Eu acho que tudo que os caras que fizeram, sei lá... Tem que pensar no cooperativo. Porque é mais divertido de você bater cabeça com duas pessoas. É mais divertido de você jogar em time. É mais divertido... Lógico que tem uns jogos lá que você joga de um que tem que respeitar a história. Como o jogo The Last of Us. Não joguei, eu não tenho. Eu sou... Eu sou... Ai... Outro jogo, né, pô. Porra, bom pra caraca. As cartas é maravilhoso. E assim, eu tô jogando... O jogo de terror que eu joguei agora foi o que eu gosto muito online. É o Dead by Daylight. Aham. Eu vi uma galera jogando. Como é que é isso daí? É cooperativo? Você joga online mesmo? É cooperativo. É cooperativo. Eu imagino que a ideia do jogo é o seguinte. Isso aqui, se eu vou viajando. Eu entendo o jogo como se fosse quatro caras fugindo de outro, né? Só que eu entendo que eu entendo como se o jogo fosse um pesadelo na realidade. Eu entendo que são quatro pessoas num pesadelo e tem um cara lá num pesadelo. Tá ligado? Então, assim, você tem que ligar quatro, é cinco geradores cinco geradores para abrir um portão. E nesse portão é a tua fuga desse sonho, desse pesadelo. desse pesadelo, entendeu? Só que é muito engraçado, cara. Enquanto tu vai nessa missão, qual assassino atrás de ti, cara? Te querem te sabotar, te matar, te deixar. Mas o assassino é alguém também? É, sim, cara. Ah, então é quatro contra um, assim? É quatro contra um, exatamente. Caraca, que doideira. Tem um jogo de tabuleiro. Tem um jogo de tabuleiro de board game mesmo que eu gosto muito de board game. Eu não tenho também, mas eu tenho muitos amigos que tem pra caralho. tem um de terror que é o Mansons of Madness. Que, basicamente, você entra em... Você vai abrindo portas. Como se você fosse... Já jogou Munchkin? Já. Então, você vai abrindo portas, né? Então, você vai abrindo portas e vai abrindo salas. E dentro dessas salas, às vezes, tem objetos, tem armadilha, tem alguma coisa assim. Só que quando você entra, na verdade, o jogo é dividido em duas partes. A primeira parte, todo mundo é espírito. Então, a gente entrou, só que a gente não lembra quem a gente é direito, a gente não sabe. A gente só tem um avatarzinho da gente. E aí, a gente vai buscando a casa. A gente vai andando na casa, vai no sótão, vai abrindo. Então, a gente vai abrindo o tabuleiro. Vai abrindo até o momento que você vai achando os homens, que é, tipo, uns objetos meio que de... Ao invés de ser um objeto normal, é um objeto que tá carregado com umas coisas meio espirituais, assim, sabe? Os objetos ocultos. Os totens, alguma coisa, né? É, umas coisas assim. E aí, tu acha aquilo dali. E aí, se você acha e jogar no dado e cair num número específico lá no jogo, é... Começa a segunda parte, que é uma das pessoas, na verdade, que eram os espíritos, é o causador daquilo tudo. Só que tem uma caralhada de coisa que pode acontecer. Pode ser, tipo, eles têm que fugir daquela casa porque tá tendo alguma coisa zumbi, ou é uma coisa meio jogos mortais, ou é... Cara, é inacredit... Ou é fantasma. É inacreditável o jogo, porque você começa cooperativo e depois fica um cooperativo por uma parte, como você tá fazendo esse jogo aí de Dead by Daylight, uma parte é cooperativo e outra parte, irmão, é sozinho. E é muito maneiro o jogo também, de tabuleiro, muito maneiro. Eu gosto, eu gosto. Tu jogou já Ghost of Tsushima? Não, não joguei. É terror? Não, não. Ele foi lançado agora recentemente, ele é um cooperativo, eu tô pegando o gancho do cooperativo. Aham. Em que ele ocorre no... Acho que era em algum período da Revolução, acho que no Japão, eu acho, sabe, cara? Na época do Império. E eu estive jogando ele com o meu irmão no final de semana passado. Cara, é muito legal. Faz dois samurais no meio da... Tem uma historinha e tal. Cara, é muito legal. Eu vi o pessoal jogando, eu acho. Acho que eu vi. Isso e Sekiro também. Eu vi as pessoas jogando esses dois. É, inteira. Mas ele lembra muito Sekiro, né? E Destiny? Você chegou a jogar Destiny? Não, não. Mas deixa muito interessante, pô. Pô, mas é negócio do dinheiro, amigo. Que falta, entendeu? É isso. É pra nós. Pô, eu tô... Cara, é que eu peguei, eu fiz maluquice. Eu tava... Eu trabalhava no YouTube pra Universal, num canal de séries. Falando de séries, eu fazia os vídeos e tudo mais. Então, eu tô muito bom. Hã? Tu é ator também, né? Não, eu sou ator. Então, eu consegui isso porque, por conta de fazer teste, acabei desmiachando lá e tal. É, eu sou ator. Primeiro eu sou ator, mas aí depois eu fui pra esse caminho de apresentador e eu gosto muito desse lugar do apresentador. Eu tô gostando bastante. E a interação com a galera, eu acho uma parada muito da hora, assim. Eu quero muito... Pô, o projeto era a gente ir pra CCXP, por exemplo, e eu conversar com a galera lá. E o meu teste... Então, o meu teste, eu, por cagada do universo... Não é cagada. Eu não acredito que é cagada. Eu tinha comprado no início do ano, em 2019, o ingresso pra CCXP. Aí eu fui pra lá. No que eu fui pra lá, me mandaram esse teste e me pediram pra gravar cinco vídeos. Eu falei, puta, mas eram vídeos não pra CCXP, eram vídeos sobre séries. Eu falei, pô, eu tô aqui. Eu vou falar com a galera. E eu comecei, nem com roteiro, só o pessoal vestido de casa de papel, eu, puta, você quer ir conversando com a galera e, pô, você deu super certo, passei e foi. Ali acendeu, né, o negócio também. É. E a galera... E eu queria... E eles queriam esse negócio de falar com o público. Eu falei, puta, é aqui. Foda-se. E aí eu fui pelo telefone fazendo. Foi maneiro, foi legal. E é uma parada que eu sinto muito à vontade, assim. Porque antes eu dei aula de teatro pra criança, que eu também adoro. Adoro criança. Adoro o teatro nesse lugar do... Do usar a imaginação, assim. E... Não sei, eu acho que esse lugar de conversar com as pessoas é uma parada que eu gosto muito. Mas eu ainda tenho muita coisa pra encontrar, sabe? Ainda tem muita coisa. Eu quero fazer um filme. Eu quero fazer... Eu quero muito fazer... É... Eu quero continuar a Twitch com os projetos de... Como esse, como o Kaká e outras coisas. Mas eu quero fazer propaganda. Porque, porra, a propaganda eu faço ali, não sei o que, parará, conheço a galera, meto o dinheirinho no bolso e continuo fazendo as coisas, entendeu? Porra, maravilhoso. Garoto propaganda. Imagina pegar um C&A da vida, entendeu? Pegar um Bombril. Lindo. Coca-Cola, pô. Porra, Coca-Cola, Caco, Coca-Cola. O que você está esperando? Entendeu? Mas, é... Mas, isso aí, futuro também, né? Vamos, vamos... A gente está construindo o caminho. Aí, eu peguei a grana que sobrou disso tudo, que sobrou uma grana legal, e eu decidi, não, vou fazer um ano eu fazendo tudo. Aí, aqui, eu estou fazendo tudo. Entendeu? Então, tipo, sou eu que dirijo, sou eu que escrevo, sou eu que faço layout, sou eu que faço arte, sou eu que edito, sou eu que... Tudo. Aprenda a rede social. Normal, meu amigo. Normal. Muito normal isso aí. Normal pra caramba, mas era a primeira vez que eu não tinha equipe. Entendeu? Foi a primeira vez que eu não tinha equipe. Então, é legal. Porque eu sempre fui muito da ideia. Só que agora eu sei, às vezes, o trabalho que dá, a ideia que eu dou. Isso te torna mais preparado pro futuro aí. Quando chegar no setor, o cara já, sabe? Exatamente. Exatamente. O próprio Magnoli aqui, Mag... Maggioli. Maggioli falou que... Maggioli. 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 Ele falou que ele é editor e está aprendendo a filmar. Mas tem tudo a ver, né, cara? Você ser editor e aprender a filmar, você já sabe o movimento de câmera? Você já sabe o que te atrapalha? Já sabe o que te cortar? Já vê que o som ali não deu certo? Exatamente, cara. O que ele faz hoje... Tipo, ele sempre foi da edição, que eu lembro. Só que aí, ele foi um cara que ele... Pera bem, menino. O que é isso aqui? O que não é? O que não sei o que, sabe? Então, hoje, assim... Ele opera hoje... A gente também tem um Ronin. Vocês conhecem o equipamento? O Ronin? É um estabilizador. Tá. Mas aquele de... Aqui, assim? Que você fica no corpo? É, não. Não, ali é o Steadcam. Ah. Que você põe aqui. O Ronin, você segura ele como uma lança. Ah, tá ligado. Tá ligado, né? Tá, aham. Pronto. Então, assim, hoje ele é um operador de Ronin ou de bola, entendeu? Não é todo mundo que sabe mexer na parada. Sabe? Então, assim, é o cara que escolhe. E como tu falou, isso facilita muito a vida do cara, né? O cara que sabe filmar e editar, ele sabe o que ele tá fazendo, o que ele vai... Entendeu? Como que ele vai aproveitar cada cena. A galera empolgou aqui, mandou várias perguntas. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido aqui pra gente conseguir falar disso tudo. Vamos lá. a primeira pergunta que falaram também. Matéria escolar favorita e atividade escolar memorável. Aquele trabalho que ficou, putz, na tua cabeça. Teve algum desses? A matéria escolar favorita? É. Putz, nunca gostei. Peraí. Não, eu não gosto de escola. Pra mim, não dá. É, tipo isso. Não, mas eu gostava de história, cara. História. Eu sempre achei interessante. ouvir sobre aquelas coisas. Principalmente na época de Roma. Acho que é por isso que eu gosto muito daquele Assassin's Creed, aquele jogo. Putz, é maravilhoso, né? Aquele jogo te dá uma aula, pô. Eles contextualizam na história do assassino sempre, nas evoluções. Mas tu tá aprendendo história ali. Sim, sim. É maravilhoso. Teve algum trabalho aí que você lembra? Algum trabalhinho de escola? Um vulcão? Nunca fiz aquele do vulcão? Ah, cara, eu já fiz os vulcão com bicarbonato. Botava no bichinho e ficava... Eu fiz, eu fiz. Mas eu sempre fui... Sempre fui meio antissocial na infância, sabe? Não participava muito do negócio. Vamos ver mais um aqui, ó. Pediu pra você contar, falar do primeiro curta e de todas as dificuldades. E também de dificuldades do trabalho atual. tem história no primeiro curta? Conta aí. Tem, sim. O primeiro curta foi o meu primeiro teste com a Blackmagic, sabe? Assim, o primeiro, o primeiro que eu gravei foi eu e meu irmão. Eu não consegui editar ele. Não consegui. Foi um teste com a Canon 60D na época e foi muito mais do que eu sabia na época. Eu falei assim, não, vou botar umas paradas aqui e acabei que desistir. Mas o primeiro curta oficial foi um curta chamado Última Chance. que ele foi, na realidade, ele foi pra um concurso chamado o Design Fotoconferência que aconteceu na minha cidade que reunia palestrantes do Brasil inteiro, inclusive um cara que você deve até conhecer, que é o Anderson Gaveta. Claro, porra. Ele mora aqui do lado. É, sério? Ele mora aqui do lado. É, porra. Ele mora aqui do lado. Já encontrei com ele na rua direto. O que é interessante? Ele veio pra cá e na época quem levou ele pra almoçar, quem entrou no carro foi eu. Ele entrou no, sabe? Ele morre de boa. Só que nessa época ele era bem gordão, sabe? Bem... Tirava sarro toda hora, não sei o que. Aí, assim, nessa época foi em 2014 que ele veio aqui. Nessa época a gente fez pra esse... Pra disputar esse negócio lá. A gente ganhou o prêmio no segundo lugar. Segundo lugar. E o tema foi? Foi. Tiramos o segundo lugar. E o tema foi? Errou, caralho. Que maravilha. Pois é, a gente tirou o segundo lugar. Aí, mas o desafio era produzir uma peça curta-metragem de 45 segundos no máximo. Caraca. Pois é, esse era o tempo. E aí a gente saiu, tiramos o segundo lugar. E as dificuldades, né? Cara, como sempre a dificuldade é financeira. Eu tive na rádio agora numa rádio aqui na entrevista antes de ontem. Os caras já vêm pra falar pra gente aí a dificuldade, dinheiro, a dificuldade é uma só. A falta de investimento. Ninguém acredita, sabe? É desacreditado. Ah, onde está fazendo cinema? Cinema brasileiro. Ah, ainda mais cinema no Piauí. Os caras não querem saber. Sabe? Você quer saber de perto. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e aí... Como se isso bastasse somente pra hoje em dia também, né? Exatamente. Não, mas você tem que ter um apoio, sabe? Precisa. É, tem que ter. Tem que ter. Eu sei, cara, acho que as pessoas meio que... Eu sei, acho que as pessoas não entendem, né? Elas simplificam. É a mesma coisa que simplificar o trabalho de qualquer outra pessoa, assim, mas acho que pro artista todo mundo opina, né? Todo mundo opina, todo mundo opina. Eu vou te contar um detalhe interessante desse negócio de dificuldade. É, em 2018, a gente fez um curta que tu exibiu aqui, com um amigo ao curto. Aí a gente fez esses... Pra testar câmera, testar lente e tal. E aí surgiu esse festival. Vamos escrever? Vamos. Escrevemos o negócio. Só que na pós-produção, eu... Aqui tem uns músicos aqui e tal, na cidade. Eu procurei um deles, né? Um cara violinista, bom pra caralho. Um cara muito bom. Muito cara. Expliquei pra ele que precisava de uma trilha e que era o cinema, que não sei o quê, tal, tal, tal. O cara não me respondeu, ele só me bloqueou. Caraca! Só me bloqueou. Até artista mesmo, fazendo isso. É, cara. Aí eu peguei e fiquei assim e tal, falei, ah, tá bom, eu vou atrás de um CD. Aí eu fui comprar um CD de um cara, um desses sites da vida aí, é... O cara mora em Oregon. Aí o cara, eu comprei o CDzinho dele, de trilha sonora e tal, e aí ele falou, mandou um e-mail pra mim, pra que você quer, na trilha, pô. Aí eu falei, ó, eu quero assim, 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 a ideia é essa, tal, pro clube. Ele falou, não, pô, isso quer suceder. Me dá aí o que você precisa, que eu vou lá e faço pra você de graça. O cara não me conhece, o cara não sabe quem eu sou, o que que é o negócio. O cara se disponibilizou a fazer toda a trilha sonora. E quem foi que ganhou o prêmio de melhor trilha sonora? Foi o cara, mano. Foi o cara, pô, entendeu? E esse festival aí foi tão legal, bicho, a gente concorreu contra Oswaldo Montenegro, Tonico Pereira, Lázaro Ramos, maior galera de São Paulo, entendeu? Foi muito legal, ganhou esse prêmio, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente fica pensando. Não dá pra deixar a peteca cair, sabe? Tem que... Não dá, não dá. E acho que também uma coisa bonita que você disse aí é que mesmo que se envolta, ou seja, Brasil, enfim, adjacências ali no nosso país, na nossa cidade, a gente não tá conseguindo o apoio que a gente merece, o que a gente precisa, até pra uma ideia aí, né? Cara, hoje em dia a gente tem uma parada maravilhosa que é a internet. E existe gente disposta, sabe? O negócio é saber encontrar também, não tô falando que é fácil. Gente, trabalhar com arte é difícil, ponto. Óbvio que todas as profissões vão ter as suas dificuldades, mas trabalhar com arte é todo dia escolher que é difícil, sabe? e não é estar confortável com isso, mas é amar fazer, né? E você não estaria fazendo isso se você não amasse. Exatamente, cara. O grande lance é esse, é você amar. Quando eu tava conversando com minha mãe, meu irmão, essa semana, aí tava falando sobre esse negócio de trabalho, não sei o quê, concurso e tal, e eu dizendo pra ela que eu me considerava um cara sortudo por ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu amo, né? Tipo assim, eu amo fazer isso, passar horas no computador ou passar a manhã gravando como a gente gravou hoje e tal. É a minha praia, bicho. Eu adoro fazer isso, entendeu? É um negócio. E assim, aí você ainda tá ganhando o seu dinheiro, ainda tá pagando as suas contas fazendo o que você gosta. Isso é massa, cara. Isso é, isso é, cara. Enfim, eu acho que... Absoluto. Eu vou fazer uma pergunta diferente, normalmente eu faço... Não sei, eu vou fazer a normal, mas você pode fazer uma variação pra tua praia, tá? Que já vai acabar, calma. Só as duas, isso vai ser boa. Que é a pergunta do museu. Se você pudesse ter um museu, qual museu você teria? Mas, pode ser um filme, se você quiser. Como é que seria um filme sobre você? Um filme sobre você? Você escolhe tudo. Como é que seria um filme sobre mim? Cara, pode ser, óbvio, bibliográfico, mas pode ser uma piração. Ah, meu filme vai ser sobre dragões do Komodo. E é isso. Cara, tu sabe o que eu gosto de trabalhar? Ah. Eu gosto de... Eu gosto de anjos. Sabe? Eu gosto, assim, de anjos, entendeu? Inclusive, tem um trabalho que a gente tá tentando rodar ele agora, voltar em outubro, em que vai ser o seguinte. ele vai, eu acho que vai responder tua pergunta. Ele tem uma das cenas desse trabalho em que existe um bar. E nesse bar, é como se fosse um ponto de encontro, um elo entre o céu e o inferno, o imaginário, né, e o real. Certo? É como se todas as criaturas se encontrassem nesse bar. sabe? É como um bar, não sei, sabe? E a gente quer rodar esse negócio. É tipo assim, são várias lendas e entre essas lendas também tem vampiros, tem anjos, tem uma série de coisas, sabe? Eu gosto muito desse tema de anjos, sabe? Então, quando eu pensei nessa cena do bar, que ela vai ser de um curto, é apenas uma cena de um curto que a gente tá fazendo. É uma cena mística, cheia de gente diferente, com um olho diferente, com expressões diferentes, com tudo diferente. Então, se eu fosse fazer um pouquinho sobre mim, eu me colocaria naquela história, tu já assistiu aquele filme que tem os anjos rebeldes? Aham. Seria mais ou menos naquela pegada ali, sabe? Batalha de bem e mal, os anjos que caem na terra pra, sabe? Eu acho que seria mais ou menos aquilo ali. Pô, irado, cara. Demais. Eu tava... Tu já assistiu os abelos, né? Um é, um é... Eu acho que já, eu acho que já. Que você foi falando, eu fui... Até com aquele Christopher Walken, eu acho que Christopher Walken. Aham, aham. Ah, pô, depois a gente pesquisa aqui e mostra pra galera. O... Eu não sei se existe esse gênero, cara, mas existe um... cinema autobiográfico? Tipo, um autorretrato, sabe? Uma forma de... Eu penso na autobiografia mesmo que você faz, né? Tipo... É... Que hoje você, apesar de ser... Hoje não tem mais nada assim, biográfico. O cara sempre vai colocar a parada... Ah, diz que é... A ficção, né? Bota lá que é o sinfato real, mas é difícil você entender ou fazer algo ali que seja, né? O cara só diz que é baseado em... Mas, por exemplo, seria muito incrível, tipo, desse gostar dos anjos e desse gostar das ideias, da mitologia e tudo mais, cara, sei lá, alguém te pergunta depois, esse filme foi feito e alguém te pergunta, pô, de onde surgiu a sua ideia? Eu queria fazer um filme sobre mim, sabe? Tipo, como assim? Então, um anjo? Como assim? Não, cara, é uma outra pira! A gente coloca... Não, mas isso é bom, pô, isso é maneiro, é legal pirar, eu gosto da pirar, eu acho que... E outra coisa também que eu acho legal, enfim, Fender do Terror, claro, né? Mas eu gosto muito do personagem do Drácula, cara. Puta, tem o de Bram Stoker aqui, um livro que, puta, é maravilhoso, mano. Exatamente, exatamente. O comer do livro, né? Você acompanhar o diário ali é uma coisa de... Você sente mesmo. É um romance, né? O cara acha que... Porque alguns dizem que os caras, o Drácula, tá sendo romantizado, não sei o quê, porque ele é um assassino, não sei o quê. Mas, cara, eu vejo como um romance, a consequência das... Sabe? É outra história. Sim, sim. Mas eu vejo a história de amor aqui, sabe? Ah, não, mas tá romantizando o Drácula, ele mata... Beleza, o cara mata, é o que faz dele o Drácula, entendeu? Mas ele fez isso porque, enfim, foi a consequência lá do que aconteceu, né? A mulher foi lá e matou. Tem uma coisa da filosofia que é... Existe... Quando alguém fala, mesmo um idiota fala uma verdade, uma realmente verdade, ela não deixa de ser verdade. Mesmo que foi dito por um perfeito idiota. Né? Então tem certas coisas que, independente, sabe, de... Ah, a pessoa fez isso, fez aquilo, não sei o quê, mas se ela... Se aquela situação, aquilo dali que ela disse recortado no tempo, aquilo, é uma verdade, é verdade, cara. Não tem como... Não tem como a gente diminuir por conta da pessoa o que ela disse. É que nem, por exemplo, é... Sei lá, o Samurai X, que eu sei que não é Samurai X, mas foi assim que eu recebi o nome, né? O... Criador do Samurai X, ele foi... Acho que foi investigado, encontrado, foi preso numa época aí por conta de ele ter foto de pedofilia, né? Umas paradas dessas. É... Não sabia, não sabia. Pô, obviamente a carreira dele foi pro espaço, né? E... Mas Samurai X foi um dos... Eu não sabia. Aham. Faz quando que eu não sabia dessa música, assim, cara, tem que se falar. Um dos desenhos mais bem feitos que eu já vi na minha vida. Esse é o ponto. O Samurai X não é o cara. Exatamente, exatamente. Não é ele, sabe? É... Não é passar de forma nenhuma porque ele fez. é porque a arte é a arte. Sabe? Exato. Se a gente descobre, sei lá, que Michelangelo era um filho da puta, não sei o que... Que pode ser, pode ser, pode ser que o Michelangelo era um puta filho da puta. A gente vai ter que queimar a Capela Sistina? Sabe? Vamos falar de um... Vamos falar de um exemplo recente, aquele cara lá dentro. DJ do Ceará, o DJ Ives. Aham. Né? O cara se pancou, a mulher fez um monte de coisa. Mas o cara estava em primeiro lugar em todas as plataformas. O cara estava com posição com os cantores mais tops do Brasil. Sim. O cara fez a merda toda, mas o cara tem talento. É arte, né? Está lá. O cara estava chorando. Obviamente, vai diminuir a visualização, vai, vai. E é um processo natural. É um protesto, né, pô? Um protesto tem que... Normal. E também é digno. Mas diminuir, o que eu digo é a... Falar que não é arte, por exemplo. Sabe? Não é isso, né? Sabe? Mas é... Enfim, talvez você... A todo mundo que está ouvindo tudo, eu acho que vocês estão entendendo onde a gente quer chegar. A gente não está defendendo ninguém. A gente está falando sobre arte. É outra parada, sabe? Então é... Não sei, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre sem ter medo de... Por exemplo, falar merda. Caralho, eu não sei vocês, mas eu fui aprendido que o importante é perguntar. Sabe? Claro. Tipo, para... Porra, imagina você viver num mundo onde você não pode perguntar. Porque a sua pergunta pode estar errada, pode ser interpretada errada. Caralho, eu não sei. Eu não sei. E aí, a partir desse momento que você é interpretado de outra maneira, você é atacado, você é cancelado, você é não sei o que, e acabou. Acabou a tua vida. Sim, exatamente. E é complicado demais. Mas... Vamos... Fomos dos anjos ao inferno nesse pequeno momento aqui. Mas tudo bem. Ainda tem um meio ali, tem a gente, tá tranquilo. Vamos conseguir, vamos seguindo. É isso aí. Temos alguma última pergunta aqui da galera. Ah, deixa eu só ler aqui, que o Duizarte entrou e falou que, mano, acho que desde o dia que eu segui aqui o canal, ele não passou por aqui. E ele achou incrível que passou logo hoje durante esse papo. Porque hoje, ele conseguiu uma bolsa pra estudar cinema. Olha que legal. aí sim, aí sim. Quer dar uma dica? Parabéns, por. Quer dar uma dica pra Luiz ou pro Luiz, eu não sei, mas quer dar uma dica aí só sabendo disso? Como que é o nome? Luizarte, que tá aqui. Luizarte. Luizarte. Luizarte, cara, é um caminho árduo, uma estrada difícil. Mas você ter uma oportunidade boa, né? Ganhar uma bolsa aí, o cara não desiste. Se é isso aí que você quer, manda ver, bicho. É uma oportunidade tanto, sabe? Porque aqui, aqui onde eu tô agora, nessa cidade, aqui, o negócio é mais difícil, entendeu? As oportunidades não são tantas como são, não sei onde você tá, pode estar em São Paulo ou Rio, não sei. Mas aproveita, cara, cinema é apaixonante, cinema é um, é, é algo que poucos têm, assim, a capacidade de ser tocado, né? E de se identificar com o cinema. Os caras veem filme ou cinema como um passatempo. Não, o cinema, o cinema te identifica, te conecta, conta a tua história, sabe? Faz tu vivenciar coisas, emoções, sabe? Então, assim, o cinema é um negócio ali pra ser vivido, realmente. Sabe? Acho que a parada é essa, é não desistir. É uma oportunidade que você tem na mão aí, meu amigo. Pô, é isso, ó. Ele até tinha mandado uma pergunta, mas eu acho que a gente acabou já entrando nisso, que aí ele perguntou o que te motivou a estudar cinema e investir nessa área que é tão difícil de adentrar até por ser, de certa forma, elitista, tirando a questão do amor pela área que pode existir, mas não traz sustento tão rapidamente. Depois ele falou, nossa, tu já respondeu. Eu conheço. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Rask, que é, qual a opinião de vocês, então ele pergunta pra mim, eu gosto sempre quando perguntam pra mim também, eu me sinto importante, obrigado. sobre a arte de rua e pichação. Arte de rua é de férias de pichação, né? Eu não sei. É a mesma coisa. Eu acho que arte de rua, eu acho que já havia, aquelas coisas mais... Eu não vou falar aqui, eu posso estar sendo grosseiro, eu posso estar sendo ignorante. A pichação não é aquela coisa que vai lá e vandaliza. Eu acho que a picha... Não, também não... Então... Eu tô falando e me perdoem se eu estiver errado. É, eu acredito que a pichação ela é mais um... uma... um movimento de luta, do que... É mais uma declaração, do que simplesmente... do que uma arte... É, eu acho que é mais uma questão de... Acho, posso estar falando merda. Vamos trazer uma pessoa de pichação pra passar. Estamos no mesmo aqui. É, a gente pode ir praxismo, né? E a arte de rua tá falando, o nome arte ali. Eu acho que aquela coisa que tá lá pra... pra tornar o lugar... Sei lá, pra adequar o lugar, sabe? Ambientar o lugar. Acho que é tipo isso. Tem uma coisa que... Agora eu não tô saindo tanto de ônibus, nem carro, nem nada, mas... Quando eu voltava... de uma das faculdades que eu tentei finalizar, não finalizei, só finalizei de artes cênicas mesmo, tinha... Eu pegava um puta trânsito pra voltar e não tinha telefone na época com internet. Então eu ficava ali, né? Junto, lendo um livro, alguma coisa assim. E eu sempre passava pra uma rua que tinha, cara, um... Não sei se era grafite, não sei o que, era mais ou mais arte assim na parede, cara. Aquilo ali me fazia passar. Aquilo ali... Eu viajava naquilo dele, sabe? E... Te causou já, né? Não tava ali, né? Sei lá, tem muita gente que pergunta pra quê fazer arte. E eu acho que não tem um pra quê, tem vários. Sabe? Tem pra quê, tem pra quem, tem pra onde, tem um monte de coisa dentro da arte. e uma parada que eu descobri um dia que eu tava pesquisando sobre antônimos é que arte não tem. Não tem um antônimo arte, não tem um contrário arte. Não existe a palavra contrária arte. Arte não tem antônimo. Eu também fiquei assim, não é possível que não exista. E eu fui procurar, não tem algo que não seja arte. Tudo é arte. Até o que não é arte, é arte. Depende de quem vê, depende de como você apresenta, depende de... Depende de um monte de coisa. Verdade, verdade. Sabe? Isso é muito doido. E... Ó, tu acabou de falar de uma coisa aí sobre internet, né? Ah, naquele tempo, fiquei a internet. Você tem quantos anos, Caco? Eu tenho 28. O Maggiola tá online ainda, tá? Tá, tá. Tá aqui com a gente, cara. Tem uma galera falando com a gente aqui. Deixa eu te falar aqui. A internet, né? Eu acho... Tem 28, eu tenho 36. Eu acho que hoje nós aqui podemos estar representando a última geração que viveu sem internet. A última geração que poderia sentir falta da época que não tinha internet, sabe? Aham. Acho que daqui pra frente os caras nunca vão nunca vão sentir falta da internet. A internet vai estar... Sei lá, cara. Acho que ela tá pra... pro bem, pra que a gente evolua, pra que a gente... Sabe? Pra comunicação, pra saúde, pra não se ficar e tal. mas tu não sente falta do que já foi um dia. Sim. Como é que você vai sentir falta de alguma coisa que você nunca teve, né? Pois é, então os caras nunca vão sentir falta disso, sabe? Dessa... Vamos lá. Se o cara não se comunicar tão rápido como era, ou era o telefone, esse negócio de computador ou não sei o quê. Acabou, gente. Eu acho que a... eu não sei como é a... a cabeça. Tipo assim, meu filho tem oito anos, eu penso nisso hoje. Quando falta a internet, o moleque fica louco. Papai, o que eu vou fazer agora? Não tem mais nada pra fazer, tudo é chato. Eu falei, calma, pô, peraí, vamos fazer alguma coisa aqui. Sabe, cara? Então, assim, é um negócio que, de certa forma, ele te deixa... Dependente mesmo do modo, sei lá. Vamos pegar... Não é nem pra gente responder, mas é uma pergunta pra todo mundo aí. Vamos criar um mundo a partir de agora na nossa cabecinha e vamos ver como é que seria sem internet. Sem internet. Isso daí daria uma história foda. Acabou. É bravo, hein? Seria maneiro, sabe? Vamos pra... Vamos pra... pras últimas duas perguntas que são... Claro. Primeiro, suas redes aí que você gostaria de dizer, porque... Tá na descrição, mas tem uma galera que é preguiçosa. Então, diga aí pro pessoal saber. Eu tenho... Eu prefiro que sigam da... da Unity Filmes. O N-I-T-Y Filmes, né? Que é a nossa produtora independente lá de cinema e tal. Que a gente não... A gente não para, meu amigo. A gente tá aí sempre buscando, sabe? Deu uma parada na pandemia, mas nós estamos aí na luta, cara. Cinema independente, firme e forte, sabe? Nossa equipe hoje... Nossa equipe hoje tá em torno de... Sei lá, 20, 25 pessoas, né? Vamos pro set e tal e faz o negócio acontecer. Incrível, incrível. Então, galera, tá aí. E a última pergunta é... Agora uma mensagem do coração. Uma coisa que você gostaria de deixar pras pessoas que estão ouvindo aí que podem ouvir você de novo ou não. Talvez não. Talvez agora seja o último momento que eles vão ouvir, mas agora eles vão abrir os ouvidos e ouvir de verdade se você tiver pra falar. Pode ser uma piada, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa mesmo. Mas algo que você gostaria depois desse papo, algo que passou na tua cabeça, pode ser uma história, pode ser, enfim, qualquer coisa. Ah, beleza. Eu quero agradecer, sabe? A oportunidade, prazer, viu, Caco, conhecer você. É um cara 10, sabe? Desde aquele... Acho que tem um mês que a gente combinou essa conversa. Uhum. Foi isso aí. por aí, né, um mês, você foi um cara super solista, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E assim, às vezes a gente sente falta disso, tá ligado? Tipo assim, às vezes é mais fácil você conversar e se abrir com um desconhecido do que com um conhecido. Sim. Sabe? Às vezes é mais fácil que, sei lá, tem gente que eu já tenho mais facilidade às vezes de conversar com você, a gente conversou hoje é a primeira vez que a gente se viu, pô. Ah, é? É, foi? A gente não conversou antes. Foi, não, boa, tranquilo, é. Sabe? Então, eu acho que a coisa que eu posso falar pra galera é, sabe, é não deixar de acreditar, sabe, cara? Às vezes a gente tá numa situação ruim, é, porque eu posso lembrar vocês, assim, é que nós estamos a partir de hoje nos livros de história, meu amigo. Nós sobrevivemos a uma pandemia, entendeu? Então, daqui a um tempo aí, outras gerações vão lembrar os caras que, né, os caras viveram aí, passados pela pandemia e que morreu aí milhões de pessoas, né, cara? É. Caralho. É isso, é acreditar, sabe? É otimismo, acho que a palavra é essa, é otimismo. Eu não tinha parado pra pensar nesse lugar de perspectiva da história de, cara, a gente, vão contar histórias sobre esse período que a gente tá vivendo. Claro, claro, estaremos nos livros de história, meu amigo, certeza. Doideira, é isso aí. Então, vamos lá, vamos mandar um beijo, um abraço pra todo mundo, juntinho, vamos lá, vamos tentar, vamos contar até três, a gente tenta mandar um beijo junto, hein? Um, dois, três e, beijinhos. show, cara, valeu. Valeu. E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do Bumbum. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto